e fala pessoal sejam todos bem-vindos bruno cunha para mais um vídeo no canal e aqui mostrando já o bichão aqui de volta estamos na ativa esse vídeo aqui eu na verdade esqueci os papéis em casa lá mas eu vou falar o astro ficou quatro meses parado né então estourou a mangueira ali né o tubo d'água distribuidor tal e o pessoal falou para colocar de tubo de nós tal e aqui a imagem juntando cabeçote bom para quem não tá entendendo nada é foi em final de novembro do ano passado dois mil e vinte e três eu tava com esse carro aqui voltando a ferram diz graças a deus foi aqui perto de casa e estourou aquele tubo distribuidor era final de ano a oficina tava lotada eu já tava com corcinha né na verdade foi numa sexta-feira isso e eu peguei o corcinha no sábado né Deus sabe o que faz eu peguei o corcinha no sábado e daí o carro ficou parado desde então né então eu deixei o carro lá no teto né teto vamos trocar o tubo d'água aí eu já tinha um tubo guardado não é de nox tá pessoal só para botar de inox tal na boa e não tem necessidade nenhuma de você botar tubo de inox se você manter o sistema top tá bom é o meu meu tubo ali distribuidor ele estragou ele abriu ele arregaçou por por tempo sete anos cara o bagulho durou sete anos então o que que eu fiz eu coloquei outro de plástico tem que eu faço daqui a um ano eu troco de novo para que que eu vou pagar um negócio que custa quase 300 pau né não custa 30 cara eu vou colocando porque eu vou gastar 290 agora se eu posso colocar 30 e daqui a um ano eu gasto mais 30 mais a mão de obra né tem essa tem 290 mais a mão de obra quase 300 pau não lembro preço agora então eu não vejo necessidade tá bom eu não vejo necessidade de fazer isso de colocar um tubo de inox ok tudo bem eu respeito quem colocou quem fez não tem problema nenhum mas para mim não tem o porquê certo então o carro escolaram tito pedi para ele dar uma olhadinha em tudo tal e esse carro quando ligava o ar-condicionado esse carro quando ligava o ar-condicionado eu tava sentindo um carro muito fraco meu coxinha mais forte do que esse carro quando ligava o ar né então eu falei puta mano o que tá acontecendo né então pedi para ele dar uma olhada tal já trocamos também a trocamos a junta da tampa de válvula fizemos toda a limpeza do arrefecimento tudo trocamos também achamos um vazamento numa mangueira de ar-quente aquela grandona que vai lá atrás sabe do tubo distribuidor essa mangueira do ar-quente também cara bicho é cara hein puta merda mas tá bom trocamos ficou show show de bola então é trocamos é colocamos o o líquido do referente tal tudo bonitinho então a gente eu pedi para o tito também dá uma olhadinha na parte de bomba né o tito eu nunca troquei a bomba desse carro cara e o carro tá apresentando umas falhas meio chatas tem hora né dá umas cabeçada uns negócio o ar-condicionado gelando ó e dá umas falhas né o carro fica meio doidão não sei o que acontece né fica dando umas cabeçada cara nossa não dá tem que ficar dando motor tem que tá dando carga toda hora bom colocamos o carro então né no manômetro de pressão e vazão e descobrimos que a pressão estava perfeita mas a vazão desse carro aí a vazão do carro ficou menos de meio bar é invasão né em bar não desculpa esqueci a medida agora de vazão litro hora né menos de meio bar então falei tito vamos trocar tudo aí é já abrimos lá já trocamos também aquela a guarniçãozinha que vai na no tanque de combustível ali achamos achamos também é falha no conector né no aterramento então tipo fez um um chicotinho salvou chicotinho mas ficou bonitinho pra caramba né e você que tem um astro 2001 2001 2001 por exemplo você tem que ficar é que eu deixei a bomba em casa cara vocês verem eu peguei lá ele me deu na verdade é uma coisa que você tem que ficar atento é que o tipo da bomba esse carro aqui ó é diferente dos outros tá bom e a bomba que tava aqui era original tá tava lá o gm o códigozinho tudo bonito então a gente pediu uma a gente pediu a bomba né só que todos viam errado porque a bomba é é Delphi que usa esse carro né é do tipo Delphi não é Bosch não é Bosch não mas a Bosch como top que ela é o que que ela fez ela montou um sistema atualizado né eu não sei se isso veio nos próximos carros um sistema mais atualizado e daí ela ela salvou a gente é difícil de achar eles falaram lá que foi difícil mas eles acharam na caixa da Bosch tudo bonitinho o uma das diferenças né é que é mangueira não é não é aquele não é o corrugadinho sabe é outra coisa também é o pré-filtro a posição do pré-filtro na própria bomba é diferente tá então a posição do pré-filtro nesse caso aí quando é original você pode penar para achar é para achar uma bomba né e o que que a gente fez a gente pegou a da Bosch que a Bosch atualizou esse sistema graças a Deus sistema Delphi tá e agora tá tudo prontinho ali para quando precisar trocar de bomba né se Deus quiser vai demorar muito é só botar uma bomba da Bosch né o qual que seria a diferença é que a bomba da Delphi o sistema Delphi é a posição em que fica o pé o pré-filtro é diferente da Bosch entendeu e se a gente pega uma bomba que é mais moderna ela não consegue muda conector também muda um monte de coisa tá nesse ano aqui específico 21 2001 2001 tá se quiser deixar no padrão é a gente tem que controlar umas gambiarrinha né o tanque o copo o copo tava muito sujo também então é como a gente já trocou tudo trocou a parte de baixo inteira atualizou só ficou a tampa ali né da Bosch acabou que é engraçado porque na tampa é Bosch eu acho que o sistema é Delphi que doideira né acabou que esqueci que eu tava falando olha eu fiz um comentário esqueci que eu tava falando acabou que a gente deixou atualizado então qualquer bomba que vem agora da Bosch vai ser colocado aí tá muda conectores sim muda conectores sim bom é o que que acontece agora né agora a gente vai ficar em observação o que ficar em observação né para quem achou que a junta tinha que falou que ia queimar junto um monte de coisa eu coloquei uma coisa nesse nesse óleo aditivo que abisso feito de molibdênio tá bom eu coloquei aí não sei se isso ajudou ou não tá mas tava super aditivado e cara o carro tá maravilhoso com pressãozinha tá maravilha maravilha mas mesmo assim a gente tem que ficar em observação nível da água tudo bonitinho tá para ver ver se não baixa água e como é que vai ficar agora toda essa parte temos que limpar o carro temos que limpar o carro sim porém temos também que agora é trocar trocar o forro né o forno desculpa trocar a folha de teto vocês já sabem que é o próximo passo na verdade vamos ter que tirar para brisa e vamos ter que tirar aqui o vigia traseiro também né para gente brincar aí tá bom e aí tudo que tiver aí para cima tal a gente já vem corrigindo aproveitar que já vai estar tudo solto aí nesse caso tá e eu achei um negócio muito legal para colocar aí tá mas eu achei mais uma pecinha rara para nós matar a pau aqui toda a parte do teto solar tá bom o próximo vídeo pretendo aí fazer o que é eu pretendo começar a desmontar tá toda essa parte vai também escurão aqui mas começar a desmontar tudo aí tirar tudo vai ter que descer isso aí tudo e a gente vai guardando devagarzinho tudo bonitinho é rapidinho para tirar tá esse forro aí tal mas a gente vai tem que ir adiantando verificar as coisas beleza então é isso daí tá tudo top o carro tá melhor do que nunca mas tá sujo o ar condicionado está sensacional né tem mais alguma observação que eu me lembre agora não super silenciosa uma coisa que eu quero fazer também é botar o silencioso tá o intermediário para tirar o barulho que tá também deixar tudo quieto tudo quieto mas tá uma delícia tá bem gostoso então seguimos em observação tá bom vamos ver aí a cena dos próximos capítulos esse dá uma lavada na garagem mesmo e daí a gente vai se falando vou terminar o vídeo aqui ó por este ângulo quanto isso aí ó curte compartilha se inscreva que aqui ó aqui ficou bom né pessoal ver como tá sujo de verdade bichão ó mas aqui dá para ver como ele é top fechou então tamo junto pessoal grande abraço segue segue a gente lá no instagram também a gente tá sempre adiantando as coisas que vão acontecer e o astrão tá de volta graças a deus hein que saudade que eu tava pra ver como tá deus hein é nóis e aí